Fala pessoal, beleza? Estou aqui deixando o acesso à Cachoeira do Castelinho, que eu acabei de visitar, vou deixar o card aí para vocês. Isso aqui é uma série de passeios que eu estou fazendo na região de Labras Novas, que é Distrito de Ouro Preto, Minas Gerais. Eu estava aqui nessa Cachoeira, que fica próximo ao vilarejo de Chapada, galera. Então eu vou sair daqui agora, vou passar no vilarejo e vou até Labras Novas. Olha aí pessoal, aqui é o vilarejo, né? Chapada. E é excelente também a opção, tem essa Cachoeira aqui próximo, tem algumas pousadas, restaurantes, vale muito a pena. Assim como Labras Novas, né? Aqui já é mais estruturado e é um pouquinho maior que aqui. Que é para onde a gente vai agora. Olha aqui, que estrada top, galera. Daqui a pouco estaremos chegando em Labras Novas. E o legal que é todo asfalto. Tem alguns buracos e alguns trechos. Mas, está tranquilo de passar. Vamos galera, Labras Novas. Aqui é um destino bem conhecido aí, principalmente pessoal de Belo Horizonte, né? Que é bem próximo. E é um distrito que tem várias opções de restaurante, pousadas. É bem tranquilo. E tem também os atrativos naturais, né galera? Um desses é a Cachoeira dos Namorados que eu pretendo ir. E também a Represa do Custódio. Bora lá mostrar um pouquinho mais desse distrito aqui para vocês. E depois a gente já pega o acesso. Procurar aqui, né? O acesso até essa Cachoeira dos Namorados. Eu acho que fica 4 quilômetros daqui. Aí tem que ver até que ponto eu vou de moto, né? E até que ponto é trilha. Coloquei no GPS aqui. Pra gente ter acesso até a Cachoeira dos Namorados. Aí pega essa aqui rua. A gente chama Rua do Chá. Aqui está falando que são 5 quilômetros a partir daqui. Pessoal, eu peguei aquela Rua do Chá, né? Que chama. Aí sai ali da... Centrim de Labras Novas. Já estou pegando esse acesso aqui, ó. Até agora, uma estrada de terra muito boa. Olha aqui, galera. Tem até um resquice de placa aqui, ó. Represa, Bacia do Custódio, Cachoeira dos Namorados. Segui em frente. E aqui tem muito passeio de quadriciclo, né? Um dos caminhos que esse passeio faz é justamente esse. Olha a quantidade de quadriciclo aí, ó. De bom jeito. A estradinha aqui começou a ficar ruimzinha, galera. Mas como eu vi alguns carros passando, no sentido contrário, né? Então, acredito que dê pra ir. Aqui nós estamos nos aproximando da Cachoeira dos Namorados. Fala, pessoal. Deixei a motinha aqui, ó. Que a estradinha começou a ficar ruim. Eu vi alguns carros. Deixei ela aqui. Daqui a gente vai até a pé mesmo, né? Até a... Acredito que esteja bem próximo. Até a Cachoeira dos Namorados. Bora lá. Pessoal, andei de onde eu estacionei a moto. Nem andei uns... Pouco mais de 300 metros. Já tem esse acessozinho que tá bem apagado. Aqui, ó. Cachoeira dos Namorados. Só seguir essa trilhazinha aqui. Parece que tá a 200 metros daqui. Bem próximo. Olha aí, galera. Bem próximo mesmo ali onde eu entrei. Olha só. Cachoeira dos Namorados. Água bem transparente. Peda de água legal. Pessoal, aqui já retornando. Aqui é a entrada e é bem pertinho. Nessa estrada aqui. Aí pega pra cá. Muito boa. Embora seja pouca água, né? Achei muito top a cachorra. Bora lá pro próximo passeio. E aí, galera. Tamo deixando aqui a Cachoeira dos Namorados. Vamos para o próximo passeio. Desse vídeo. Que é a represa de custódio, né? É uma represa que fica próxima que é Labras Novas. E fica próximo do local onde eu estou. Vou retornar aqui. Até determinada altura eu vi uma placa lá. É represa do custódio. Bora lá. Olha aí, galera. Que tem essa bifurcação aí que eu pego o sentido represa do custódio. Esqueci de falar. Do centro de Labras Novas até a Cachoeira dos Namorados. Deu 5 quilômetros. Mais uns 200 metros ali. Até a Cachoeira em si, né? Que sai da estradinha. Bem pertinho mesmo. Só que não dá pra chegar até bem próximo lá não. A estrada é muito ruim mesmo. Então é só deixar um pouquinho atrás. Eu deixei um pouquinho. Antes aí uns 450 metros. Deu certo. Aqui, galera. Já está sentido a represa do custódio, né? Bora lá ver quantos quilômetros daqui. Desse trevo até lá pra gente ter uma noção, né? De distância. Olha aí, galera. Chegamos na represa do custódio. Olha que top, galera. Com esse dia ensolarado, hein? Bonita mesmo, viu? Só mostrar um pouquinho mais da represa pra vocês. Realmente muito lindo. O espelho de água. Acho que o sol também hoje, né? Hoje estamos de bem ensolarado. Favoreceu aí. Ele fala que é proibido o esporte náutico, nadar. Proibido qualquer acampar por aqui também, galera. É só pra dar uma passada e ver o visu mesmo. Tem umas usinas ali próximo. Próximo dessa empresa. Muito bonito, viu, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, e as margens aqui da Represa do Custódio, a gente finaliza mais um vídeo. Deu para mostrar aí dois atrativos para vocês, que fica próximo do Distrito de Ouro Preto, né? Lavras Novas, que é Cachoeira dos Namorados, e aqui é a Represa do Custódio. Agora é só retorno para Belo Horizonte e até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.